A visita que já era realizada pelos agentes do programa de combate à dengue passou a ser mais assídua. Os profissionais, além de monitorarem a situação das residências, prestam esclarecimentos à população. A mosquitinha põe os ovos sempre nas paredes, nunca direto na água. Eles ficam até um ano ali no cerco esperando a água. Caiu uma aguinha da chuva, que é aquela aguinha sem cloro, daí eles fazem toda a maturação. 104 focos do mosquito Aedes aegypti foram registrados em Itajaí até o momento, o que preocupa o programa de controle da dengue, porque em todo o ano passado apenas 3 foram identificados. Duas pessoas contraíram a doença no município este ano. O primeiro, um caso importado, contraído fora de Itajaí. O caso de dengue autoctone registrado pela primeira vez em Itajaí é também o primeiro do estado. O menino de 14 anos de idade contraiu a doença dentro do próprio município. Ele passou por exames e já foi liberado. Mas este pode não ser um caso isolado. Pode ter acontecido outros casos, passado despercebido pela pessoa que pegou a doença, até mesmo porque foi sintomas leves. E pode ser até tratado com uma gripe ou outra doença. Mas o que nós esperamos é a colaboração da população. Nós queremos ficar somente neste caso aqui em Itajaí, que seria uma grande vitória neste momento. O próximo passo da Secretaria de Saúde é capacitar os agentes de saúde e professores para o trabalho de combate à dengue com os alunos e a comunidade. A própria Secretaria de Saúde está intensificando as atividades na visita das armadilhas e de borracharias e ferrovelhos. O próximo passo da Secretaria de Saúde é a colaboração de saúde e ferrovelhos.